Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, amigos, especialmente nossos companheiros do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com alegria que nos reencontramos nesta oportunidade que estaremos reflexionando sobre os ensinamentos do Cristo a partir da leitura de um trecho de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E também estaremos ativamente participando desta corrente de amor que vai se desdobrar em favor daqueles a quem mentalizarmos, porque também realizaremos atividades de vibrações coletivas, preces e radiações. Procuraremos enviar as nossas vibrações valorizadas pelas vibrações da assistência espiritual que sustenta esta atividade em favor daqueles a quem pensarmos, em quem sabemos necessitar, nos nossos lares, nos hospitais, nas casas de caridade, nas crianças, nos jovens, enfim, em todos aqueles a quem puderam beneficiar com essas vibrações. Mas antes de iniciarmos estes momentos de reflexão sobre os ensinamentos do Cristo, queremos registrar a alegria que estamos experimentando, especialmente nesta ocasião em que celebramos o transcurso do 86º aniversário de fundação da nossa casa, do Grupo Espírita Francisco Xavier, fundado em 3 de abril de 1938. Assinalamos esta ocasião e confidenciamos a nossa emoção em podermos lembrar que temos uma casa que vem autenticando no tempo os seus objetivos. O objetivo de estudar e praticar a doutrina espírita, de procurar conhecer estes fundamentos e aplicá-los na nossa vida pessoal, na nossa educação moral, mas também na prática espírita de atendimento uns dos outros, procurando recursos em Deus, no Cristo e nos bons amigos espirituais, que em nome do nosso Pai, em nome do nosso Mestre, mobilizam recursos, favorecendo-nos com a assistência espiritual que todos necessitamos. A nossa casa, aberta desde o início, adultos, crianças, encarnados, desencarnados, vem atendendo as nossas necessidades, vem procurando oferecer o esclarecimento, a consolação, vem procurando oferecer esses recursos que Deus nos permite. E estamos muito felizes, portanto, porque a nossa casa está de aniversário. Estamos todos comemorando a passagem de mais esta etapa de trabalho que vem se realizando ao longo de tantos anos. E desperta em nós, justificadamente, um sentimento de gratidão aos nossos fundadores, a todos aqueles que trabalharam ao longo de todos estes anos, procurando transmitir, esclarecer, oferecer recursos uns aos outros, trabalhando juntos, unindo esforços. Tantas vibrações, tantas preces, tantas bênçãos também recebidas, compartilhadas. Este é um patrimônio. Um patrimônio que o nosso grupo pode registrar. Ele não aparece na contabilidade organizada, das atividades que são desenvolvidas no ambiente onde nos encontramos. A nossa sede, de fato, nos acolhe e exige toda uma organização, inclusive os registros estatísticos e contábeis. Mas não poderíamos nos valer destes registros para dimensionar o trabalho que efetivamente vem sendo realizado ao longo de 86 anos, coração a coração, consciência a consciência. O despertamento para a realidade do espírito de forma teórica e prática. É uma escola, uma amorosa escola, que procura seguir os ensinamentos do Cristo, cumprir a vontade de Deus. Procura aproveitar a oportunidade de nos exercitarmos no sublime sentimento do amor, no amor ao próximo, como Jesus nos recomendou. Por isso estamos felizes. Porque recolhemos de nossas almas emocionadas o testemunho de todo o benefício que pessoalmente recebemos daqueles que conseguimos testemunhar com os que transitam por nossa casa diariamente em número tão expressivo, que retornam, que permanecem. Esta é uma comprovação que o benefício que chega ao coração de cada um desperta a consciência e o sentido do dever de trabalharmos sempre mais. Estamos felizes, agradecidos, admirados, a todos aqueles que vêm ao longo destes anos contribuindo para a afirmação desta obra. Mas esta gratidão justificada a todos aqueles que trabalham na causa também é oferecida àqueles que, do plano espiritual, sustentam o trabalho. em nome de Jesus, as forças espirituais vêm se desdobrando, procurando oferecer os recursos para que todos possamos aproveitá-los no sentido do atendimento às nossas necessidades e do progresso espiritual. A esses, irmãos queridos, a nossa gratidão. A nossa gratidão é o nosso patrônio. A Francisco Xavier. E que recebemos as vibrações amorosas que estimulam, que nos dão segurança e, sobretudo, que nos orientam a seguir os passos do Cristo que Ele também vem seguindo. e, por isto, nos sentimos amados, protegidos, fortalecidos e justificadamente grátis. Um pensamento muito carinhoso, muito amoroso, muito grato ao nosso patrônio. O agradecimento a Cristo. A Jesus, nosso irmão maior, nosso condutor, nosso guia, nosso modelo. entregamos-lhe o coração para que as suas bênçãos ainda nos envolvam e possamos nos aplicar com todas as forças da alma no aprendizado das suas sublimes lições dedicadas a ensinar-nos a sermos felizes. Por isso, estamos grátis a Jesus. por tanto amor que dedica a humanidade, por tanto amor que dedica a nós, trabalhadores da casa, que estamos felicitados por esta ocasião que, justificadamente, toca o nosso coração. Nós somos felicitados sobretudo por crer no Cristo, por aceitarmos Jesus e aceitarmos a sua proposta de trabalho, o trabalho do nosso Mestre e conduzir-nos a todos na direção da superação das nossas limitações presentes e tão grandes para avançarmos na direção de uma construção, libertação das nossas dores mediante a superação das dificuldades, dos desafios, com toda a força que Ele nos oferece na sublimidade de sua lição. Somos tão gratos a Jesus que só nos cabe seguir. A nossa casa é o campo que Ele nos ofereceu também, além dos nossos lares, além do nosso mundo, para podermos movimentar os recursos que Deus, nosso Pai, nos dotou para educá-los, educá-los sobre as lições desse Mestre amoroso. Por isso, somos tão gratos a Jesus por termos permitido nos valer desta oportunidade de trabalho, de aprendizado. e a Deus nosso Pai, o nosso Criador. Esta força suprema do universo, a força criadora, essa inteligência absoluta, suprema, que nos permite reconhecer na sua criação as leis que regem o nosso próprio destino. portanto, a nossa alma está plena de gratidão e de gratidão. E compartilhamos, então, com os outros este momento feliz. Esperamos que possa se repetir muitas e muitas vezes. Que possamos continuar participando dos trabalhos deste núcleo de amor que Deus nos oferece, onde Jesus nos educa, onde recebemos a força da espiritualidade, onde temos o privilégio de nos encontrarmos para unirmos os nossos corações às vibrações sublimes das nossas almas aprendizes. Registramos, portanto, a passagem destes 86 anos da nossa casa com alegria e um entusiasmo de quem sabe que estaremos trabalhando continuamente. Estamos felizes pelos anos que passaram, mas também estamos felizes pelas perspectivas que temos de continuarmos aprendendo a servir a Deus e amarmos uns aos outros sob as bênçãos e as lições de Jesus e as claridades da sublime doutrina espírita. Vamos então, irmãos, prosseguindo no nosso encontro, buscar no Evangelho segundo o Espiritismo um trecho para as nossas reflexões de hoje. Caiu-nos o capítulo nono, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E Kardec colocou entre as instruções dos Espíritos esta mensagem de Lázaro lida em Paris 1861 e que diz assim a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida abonomia não passa de máscara para o exterior, que uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agastre, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro quando falam pela frente se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe, também pertencem a esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos. não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer a que mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar e sou detestado. Não bata que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Este, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Esta mensagem de Lázaro e colocada no Evangelho de Kardec em 1861, portanto, há tanto tempo, está reservada para nós que, nesta ocasião, podemos desfrutar. podemos repassar estas lições, podemos reflexionar sobre elas e compreender, então, mais amplamente, os ensinamentos de Jesus, que bem-aventurou os mansos e os pacíficos nos prometendo à Terra. Porque a Terra será diferente, sem dúvida, o dia que toda a humanidade, todos nós, conseguimos afirmar os nossos sentimentos, sublimando-os e colocá-los como um instrumento do bem-estar, da felicidade recíproca. a afabilidade e a doçura é uma manifestação da caridade. E a caridade é uma lei fora da qual dizemos não há salvação. E nós que temos tanta urgência pela felicidade, somos convidados por Jesus a irmos construí-la em nós à medida que contribuímos para a felicidade alheia. Torna-se, portanto, um dever sermos afáveis, sermos amáveis para as pessoas com as quais nos relacionamos. Não precisamos nos acomplicar com os equívocos alheios. Podemos ter, sem dúvida alguma, as nossas opiniões próprias. Devemos formá-las. Precisamos afinar ter consciência da realidade que desfrutamos, da qual participamos. Mas, nada justifica que sejamos agressivos, porque estaríamos, então, exercitando o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E o orgulho e o egoísmo nos infelicitam. Portanto, são forças contrárias ao caminho que pretendemos percorrer ao objetivo que pretendemos alcançar. Se desejamos construir a felicidade, estamos cheios de oportunidades. Por isso, Deus nos colocou aqui, nesta encarnação, para nos exercitarmos no bem, para crescermos espiritualmente, nos aperfeiçoarmos. e isso pode ser feito em qualquer instante. Não precisamos sair de casa para fazer o bem. Não precisamos sair de casa para sermos dóceis, amáveis, para sermos estimuladores, compreensivos. Mas, às vezes, é exatamente no reduto sagrado do lar que nós apresentamos os aspectos mais negativos da nossa personalidade. onde nós não somos orgulhosos e positivos, querendo afirmarmos diante desses que nos são íntimos e que, às vezes, não podem defender-se pela subordinação que está estabelecida em relação a nós. E ali nos exercitamos na infelicidade. Ensinamos os filhos, aqueles que deveríamos educar, ensinamos numa educação negativa. Damos exemplos de perturbação, de intolerância, de impaciência, de orgulho, de egoísmo. Estamos educando os nossos filhos, neste caso, para a infelicidade, aprendendo conosco o que não gostaríamos de transmitir-lhes por nossos amados. Ofendemos aqueles que compartilham conosco no dia a dia das experiências mais autênticas que nos tocam a inteligência e os sentimentos. Nos lembra o Evangelho que, às vezes, esta mensagem está destacada, não nos conduzimos assim na nossa vida de relação com os estranhos, porque eles nos colocariam, nos chamariam à ordem, não tolerariam as nossas expressões grosseiras, não suportariam o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Por isso, somos convidados a exercitarmos autenticamente nesses valores espirituais, porque, para sermos amáveis, para sermos dóceis, precisamos vencer impulsos e tendências que ainda não nos ligam a um passado de imperfeição e a causa das nossas dores e das nossas aflições. Somos convidados nesta noite a pensar sobre isto, pensar sobre a importância e aproveitarmos exatamente estas ocasiões que nos desafiam a paciência, nos desafiam a compreensão profunda do que estamos fazendo aqui, do que fazem aqui neste mundo aqueles com quem convivermos, de considerarmos que aqueles com quem compartilhamos a existência são companheiros deste aprendizado e que portanto podemos lhes dedicar a nossa tolerância, a nossa indulgência, o nosso estímulo para que prosseguem suas lutas e superem também as limitações que apresentam, como nós também apresentamos. Somos convidados a construir a paz, uma paz interior para que ela possa então expressar-se concretamente na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Jesus nos convida a mansuetude, a docilidade, a educação dos nossos sentimentos. Jesus nos estimula a construção desta felicidade, porque estaremos contribuindo para a paz onde estivermos situados, dentro ou fora do lar. Sem dúvida alguma, nos sentimos muito melhor quando estamos equilibrados, harmonizados, do que quando nos chega a irritação, nos chegam impulsos de reação agressiva diante das circunstâncias. Jesus nos convida portanto a sermos felizes e a vida nos coloca exercícios ajustados às nossas possibilidades de aprendizagem. Vamos aproveitar. Então, apenas nossas reflexões neste ponto, passamos então a este momento de exercitação fraterna, exercício de fraternidade, é um gesto de amor ao próximo que estaremos todos participando, vibrando em nossas preces por aqueles que por elas podem ser beneficiados. Então, passaremos a estas vibrações a partir de agora. Estamos convidados a unir os nossos corações, as nossas mentes em vibrações muito sinceras nessas preces e passaremos a entoar a partir de agora. Vamos unir, irmãos, as nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraterno para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações. Preces para os enfermos Neste momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Preste para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Preste para os lares, Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família, com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as Tuas bênçãos divinas. Preste para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoe os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Preste de encerramento. Agradecemos a Ti, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos amigos espirituais. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade e despede-nos na Tua paz. Assim seja. campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. paz. profundiz. Obrigado.